Música Beleza, vamos jogar para ganhar Música 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 Vez! Vez! Take it! Take it! Vez! Vez! Lato! Vez! 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 Lidia Gertens! Você está ficando muito bom! Lidia Gertens! A CIDADE NO BRASIL Defendiamoci! That's the best! Yeah yeah yeah! Oh! Come on! Come on! Come on! Come on! Vai come on! Begley! That's what I've done! Come on! I'm broke as a joke as a kiddie man! You can't get me.. You can't get me! I'm a hunter! No! I'm a hunter! He's a hunter! I'm an hunter! Não acredito! Não acredito! Vem! Vem! Não! Vem! 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 Descubri! Vamos! Descubri! Quick! Quick! Swing! Amiga, tudo bem? No! I'm in! No! Não! I'm sorry, man! That's right. Man, in four eyes, he was two face, they were trying to slow me down, but it's too late. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.